Mais um vídeo da série Tefilá, oração. Oração significa falar com Deus, clamar, suplicar. Mas quais são os princípios básicos e fundamentais de Tefilá? Além do relacionamento com Deus, o que eu preciso ter em mente quando eu vou em Tefilá, quando eu vou em oração? O quarto princípio que nós queremos compartilhar é a palavra Kavanah. Esta palavra, ela traz a ideia de intenção. Ela traz a ideia de quando eu me direciono ao objetivo, aquilo que eu estou orando. A oração, ela não é uma transferência de responsabilidade. Eu não transfiro ao Eterno a responsabilidade das minhas ações. Mas, eu oro e falo com o Eterno, para que Ele abençoe as minhas decisões. Para que eu também possa estar alinhado às decisões dEle, ao propósito dEle. Porém, eu me direciono àquele objetivo ali. Quando Moshe está diante do mar, as pessoas estão ali. O exército egípcio está encurralando ele diante do mar. O Eterno fala a Moshe, Moshe, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Apesar de Moshe estar orando, estar em conexão com o Eterno, mas havia uma falta de direcionamento. Kavanah. Aplicando isso à minha vida e à sua vida. Quando você ora por um emprego, além de você pedir ao Eterno, você deve então direcionar a sua alma àquele objetivo. Levando currículos, trabalhando para isso, estudando. Quando você está doente, você vai interfilar, orar. Você deve correr atrás dos seus objetivos. Você deve ir ao médico. Você deve se cuidar. Hoje o Eterno está falando com você. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Tome uma direção. Tome um rumo. E eu abrirei o mar diante de você.